A manchete é Passagem de Bolsonaro pelo G20 é marcada por isolamento do presidente brasileiro e também por violência contra manifestantes e jornalistas. Seria muito difícil de superestimar a importância do G20. Olha só para os números. Soma aí os países membros e o que você tem é 90% do produto nacional bruto mundial, 80% do comércio e cerca de 65% da população desse planeta. Quando os representantes desses países se reúnem, olha, essa é uma excelente oportunidade para marcar reuniões bilaterais, para selar acordos, para defender os interesses do país que cada líder está lá representando. Mas é só uma ideia, né? Porque você também poderia usar essa oportunidade para comer pizza com seu filho num boteco. E é aqui que a gente começa a falar sobre a participação do Jair Bolsonaro no G20 no ano de 2021. De novo, o G20 é um negócio muito sério, muito importante, mas em 2021 é até mais, porque o mundo já vislumbra a possibilidade de superar a crise provocada pela pandemia. Então, essa é uma chance, assim, de buscar uma saída coordenada entre as nações e, claro, também para falar sobre mudanças climáticas, porque elas estão aí, é inevitável. Em grande parte, o foco prometido por essa manchete aí da CNN foi mantido. Só que o Bolsonaro, ele não tem muito a ver com isso, não. O foco da participação do presidente brasileiro, esse foco ficou oscilando aí entre o isolamento dele e os conflitos com a imprensa. O isolamento fica sintetizado, fica resumido, fica simbolizado por essa foto aqui, ó. Todos os líderes diante da Fontana de Treve, ponto histórico e turístico de Roma. Pode procurar aí, você não vai achar Bolsonaro nenhum. Mas olha, tudo começa mesmo com esse outro registro da reunião feito pelo Jamil Chad. Aqui, a gente vê o Bolsonaro interagindo com uma outra figura da extrema-direita, o Erdogan, da Turquia. Figura, aliás, muito comparada com o nosso Bolsonaro. Estamos resistindo bem. Não é fácil ter chefe de estado em qualquer lugar do mundo. Não é fácil ter chefe de estado em qualquer lugar do mundo. E você tem um monte de pesquisa de óleo. E o Brasil tem muitos recursos petrolíferos. Sim, tem. Porque Petrobras... Petrobras é um problema. Mas nós estamos quebrando monopórios. Uma reação muito grande. Nós estamos quebrando a monopólio. Óleo monopólio. Aqui há pouco tempo, ela era uma empresa de um partido político. Até a pouco tempo, ela era uma empresa de um partido político. Quando serão as eleições, presidente? Daqui 11 meses. 11 meses de ano, próximo ano. Tremendo apoio popular, mas vamos ler aí a manchete do Jamil Chad sobre esse momento. Em rodinha de líderes, Bolsonaro mente sobre economia e popularidade. E no texto, a gente vai descobrir que a hostilidade contra a imprensa, que se faria notar mais tarde, doado de fora, ela começou já dentro da reunião, nesse momento aí. Ao final do rápido encontro entre os dois líderes, pessoas que acompanhavam o presidente chamaram a organização do G20 para se queixar da presença do UOL no local. A reportagem, após a queixa dos brasileiros, foi retirada da presença dos líderes. Por mais duas vezes, o UOL tentou se aproximar de outras conversas mantidas por Bolsonaro com outros chefes de Estado, mas foi impedido. Na última, a reportagem foi alertada que poderia ter problemas. E apesar das ameaças, os jornalistas conseguiram se aproximar para gravar mais esse encontro aí entre o Bolsonaro e o Tedros Adhanom, que é o cara que manda na Organização Mundial da Saúde, a tão falada OMS. O Bolsonaro pergunta para ele qual é a origem do vírus, rindo muito, certo? Pensando aí em alguma teoria conspiratória. Tentando entender o vírus é difícil. Qual a origem do vírus? A pergunta para você. A pergunta para você. Falando sobre a pergunta friazinha. Qual é a origem do vírus? Ainda estamos estudando. Ainda estamos estudando. Ainda estamos estudando. Ainda estamos estudando. Estamos estudando. Ainda estamos estudando. Ainda estamos estudando. Ainda está содrinhas. Ainda estamos estudando. Precisamos de uma solução sobre isso. Ainda estamos estudando. Ainda estamos estudando. Seguindo o prêmio do presidente anterior, o prêmio Oswaldo Cruz, o que é o primo é coração, foi o presidente Cameron, certo? Essa interação com o diretor da OMS tinha tudo para ser a principal manchete sobre a passagem do Jair Bolsonaro pelo G20. Só que não, né? A confusão do lado de fora foi o que roubou a cena. A gente já vai falar dessa violência toda, mas só depois de falar de uma agressão involuntária, olha lá, só podia ser você, brinca Merkel, após Bolsonaro pisar no pé dela. É Igor Gadelha, é no Metrópolis e vamos para o texto. Segundo auxiliares de Bolsonaro, ele estava andando de costas, quando sem querer pisou no pé da chanceler. Só podia ser você, respondeu Merkel, em tom de brincadeira, de acordo com relatos de fontes do governo brasileiro. No jantar, como a coluna noticiou mais cedo, Bolsonaro se sentou ao lado da alemã, que deixará o cargo em breve, após 16 anos no poder. Eles também teriam conversado sobre a derrota por 7x1 do Brasil para a Alemanha na Copa de 2014. Enfim, só uma curiosidade, porque o assunto sério mesmo é agressão à imprensa. E do lado de dentro da reunião deve ter rolado algum pudor na hora de lidar com os jornalistas. O máximo que a gente viu acontecer ali foi um cuidado, vocês vão ter problemas. Do lado de fora, a coisa foi diferente. A turba, sempre estimulada pelo líder, pelo mito, foi para cima mesmo. É um registro confuso de uma confusão. Então, para entender melhor, o mais certo é, de novo, recorrer ao Jamil Chad. Jornalistas são agredidos por seguranças de Bolsonaro em Roma. E vamos para o texto para descobrir que teve gente apanhando. Num certo momento, quando a repórter da Folha de São Paulo deu um passo na direção de onde o presidente sairia, um policial a empurrou com força. Antes, uma produtora da Rede Globo foi intimidada por supostos populares. Depois de um breve discurso, Bolsonaro indicou que sairia para caminhar. E, nesse momento, diversos jornalistas passaram a ser empurrados e agredidos pelos seguranças que o acompanhavam. Poucos minutos depois de Bolsonaro deixar a embaixada, a equipe da Globo News foi agredida por policiais italianos, enquanto um deles levou um dos jornalistas com violência, até o encostar em um carro. Já os apoiadores de Bolsonaro eram autorizados a ficar mais perto do presidente. O repórter da Globo News levou um soco do segurança. E sobrou até para o próprio Jamil Chad. Você vai ouvir a voz dele aí. Um policial agredindo equipes. Levaram meu celular, depois eu devolvi. Olha aí, o que acontece? Gente, o que aconteceu? Nada. Resistiu. A verdade mesmo é que o próprio Bolsonaro tem responsabilidade por essas coisas. O que os apoiadores fazem é pouco mais do que imitar e potencializar o comportamento dos líderes que eles seguem, no caso, o Bolsonaro. Em Roma, o Bolsonaro também deveria ter participado da COP26, que é o encontro lá sobre mudanças climáticas, meio ambiente. Aí o Jamil Chad faz para ele a pergunta óbvia, né? Por que o senhor não vai? Por que o senhor não foi? E a resposta é essa aí, ó. Olha o naipe. Então assim, né? Se o presidente, se ele pode dizer ao jornalista que não deve satisfação a ninguém desse jeito aí tão hostil, é claro que a apoiadora do presidente pode mandar uma manifestante calar a boca. Por que não, né? O líder faz parecido. Homofóbico, é isso não é homofóbico. Muito bem, muito bem. Homofóbico. Não é velho. Senta, senta. Tu não sai dentro, tu não sai brasileiro. Não fale mal do Bolsonaro. Não é velho. Não fala do Bolsonaro. Homofóbico, não sei tu. Tu não fala do Bolsonaro. Tu não fala do Bolsonaro. Não fale mal do Bolsonaro. Se o Bolsonaro estiver muito incomodado com a obrigação de participar do G20, resta a ele um consolo. É que o Brasil já foi a sexta maior economia do mundo. Hoje é a décima segunda, com grandes chances de cair para o décimo quarto lugar. Então, assim, com um pouquinho mais de tempo, esforço, talvez a gestão do Bolsonaro consiga fazer o Brasil perder aí seu lugar entre as 20 maiores economias do mundo. Aí não precisa mais participar do G20. O que pode ser bom, né? Um trabalho a menos. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí. pixmeteoro.gmail.com Você pode ajudar, mas, claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Tchau, tchau.